3, 2 e 1 Estamos ao vivo em mais um Análise Renaz Enquanto o Sr. Renan Santos está escrevendo uma matéria ali Para a próxima Valete Ou não? Eu estou admirando o quão bonita é a minha assinatura Você tem assinatura bonita? Muito bonita Cara, deixa eu ver A geração, a sua geração não tem assinatura bonita, né? Pelo menos eu nunca vi alguém da minha idade ter uma assinatura bonita Só garranchão Isso, mostra a assinatura aí Para todo mundo Ninguém consegue ter a minha caligrafia É um DH e uma flechinha? É um R, um SUT estilizado E aí ele vira uma flecha para cima Como se fosse um arqueiro de Sagitário Entendeu? Aqui eu vou fazer bem grande Fala no microfone então, pessoal Que coisa linda Fala no microfone então O que é isso? Isso é a minha assinatura Ela é linda BH e uma flechinha Não tem BH nenhum O que você está falando no microfone? Eu estou falando no microfone agora Agora você está, vai Bora falsificar os cheques com a assinatura do Renan Isso, vai ter A Receita Federal vai pular na tua casa, irmão Tá bom, falsifiquem Falsifiquem É que é muito bonito a minha assinatura Muito bonito Realmente é uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida Foi a minha assinatura Eu tenho orgulho dela São pequenas coisas que você tem orgulho da vida Eu tenho orgulho da minha assinatura Quando eu vejo que a gente vai autografar livros Vejo a doquinha, a doatura Assinatura de criança Olá, meus queridos amigos Estamos ao vivasso aqui para o NBL Este programa que todos vocês conhecem é o Análise Renais Programa que tem produção executiva de Larissa Kemers, operadora Catarina Que deve ser Kemers, ele deveria ter um trema originalmente Não existe Kemers Clarissa Larissa, não Assim, o Renan sabe como que se pronuncia o seu nome É tipo o The Boys Para ele é Du Bois É Du Bois O The Boys, ele fala Meu nome é The Boys Não é Não pode ser Porque é um nome francês As pessoas são ignorantes, cara As pessoas não falam os próprios nomes É, adianto É, você O seu, com certeza O nome original tem um trema Em cima do A Ele está brigando Bom, tá bom É o Kemers O cara lá na Alemanha Eu sou o Kemers Tudo bem Tá bom Tá Hã? Aham Tá Sprubles Tomei, Toto Mato Tem direção de arte Tovich Lobato Loba Operação de mesa de junito da galera E apresentadores que vos falam Renan Santos Boa noite Boa tarde, na verdade, a todo mundo Estamos aqui Neste programa Cujo nome é o seguinte O brasileiro é burro Raquel Xerazade cancelada Eu tratei isso um pouco ontem Gravei um vídeo O vídeo está indo muito bem Então eu falei Olha, nós temos aqui Ou vou comentar sobre STF Brigando com o Legislativo Que acho que vale a gente passar por cima Vou até um reactzinho Hoje do Alexandre de Moraes Indo pro pau aí com um crítico Hã... Poderia falar do triste falecimento Da execução Sumária que houve Com o irmão da Sâmia Benfim Mas eu acho até Eu acho errado falar disso Eu acho até passado o ponto Então eu não falarei desse assunto Também não tenho muito a agregar O que eu posso dizer Que reflexão Não faço reflexão nenhuma sobre isso Enfim, desejo Enfim, melhoras pra família dela Um momento terrível E condolências apenas Não vou entrar em nenhum tipo de Detalhe a respeito disso Mas eu quero entrar no assunto Da burrice Porque é um assunto que permeia tudo Em grande medida Quando a gente comenta E quando a gente estuda O que está acontecendo Na política brasileira O fator B O fator burrice Ele está presente E eu vou dizer A burrice está mais presente Que a corrupção E eis um ponto aqui Tá Qual é Já vou botar Bota uma enquete Junito Qual é o maior problema Na política do Brasil Burrice Ou corrupção Porque muita gente vai falar Que é corrupção Um lava jateiro diria A corrupção Ela é um problema maior Mas eu estou pra dizer Que a burrice É um problema maior Até porque Ser burro é imoral E se ser burro é imoral Logo Quando não é burro Você também tende A ser mais desonesto A inteligência Ela te qualifica A entender Que certas coisas Por mais que possam ser fáceis Por vezes Não são convenientes Tá E há um problema Quando você é burro Você busca adquirir status Através de coisas Muito aparentes Pra obter essas coisas Aparentes Tipo dinheiro Fama Mulheres Você faz o diabo Pra conseguir isso E aí o crime É um caminho muito rápido É um atalho Pra esse tipo de objetivo Tá O problema da burrice É um problema muito grande O lance da Raquel Shirazade Me chocou muito Enfim Quem viu o vídeo no canal azul Até comente aqui Se você viu o vídeo no canal azul Acho que Deve ter entendido um pouco isso O aspecto Profundamente identitário Da burrice no Brasil A burrice Como um elemento Que congrega A burrice Como um elemento De identidade A burrice Como um partido político Tá Eu estou pra falar Que a burrice Ela Se mescla Com uma coisa Que eu já comentei muito aqui Que eu acho que é a característica Que o brasileiro Mais gosta de ver no outro Não ele próprio Mas ele gosta de ver no outro Que é a humildade Porque ser burro Sou humilde E a humildade É a característica Que a gente gosta de ver no outro Que é uma maneira Em que nós De forma muito hipócrita Nós Vamos dizer Construímos a nossa realidade Com falsos afetos E com uma falsa relação calorosa Tá E eu vou começar a burrice Por esse ponto Em geral Você percebe que culturas Em que as pessoas São mais inteligentes As relações humanas Não são tão calorosas Já pararam pra pensar nisso? Pense num coreano Num japonês Pense num alemão Vamos pegar três culturas Aqui de excelência Tá É Você consegue imaginar eles Profundamente calorosos O tempo todo Em geral um alemão Precisa ficar bêbado Pra fazer isso Não é exatamente O dia a dia do alemão Ele tá tudo Tem o que a gente chama De elemento cordial Na relação Aqui A gente poderia ter Algo sensacional Que era um misto De uma relação afetiva Interpessoal Com uma sociedade Baseada no conhecimento E quando nós fazemos isso Saem coisas sensacionais Que é um aspecto Civilizacional Nosso Que tem seus pequenos Lampejos Que são incríveis A bossa nova Tem muito disso A bossa nova Tem um ritmo Que é baseado Num detalhe A batida sincopada Que eles tem Com uma poesia Que ela é singela E ao mesmo tempo Ela é sofisticada Com uso de harmonias Muito sofisticadas A bossa nova É justamente esse misto De uma arte Que ela é intelectual E ao mesmo tempo Ela é profundamente afetiva Então O Brasil tem esses Pequenos lampejos E a gente vê esses lampejos Aqui e ali Mas a nossa sociedade Em algum momento Ela falou Não, nós decidimos Sermos burros E o burro Como um traço De humildade E o burro Como um traço Definidor Às vezes até de classe Que é um perigo Porque quando eu vejo Aquela moça Falando lá Para a Raquel O Cherazade Ó Raquel Você fala Muito difícil Não gosto Dos palavras Que você fala Houve um momento Que ela disse Numa dessas discussões A Raquel Cherazade Falou que Olha Certas pessoas Adotam um comportamento De manada E aí eles Ah Vamos coberto de manada Estão chamando a gente De animais Elas estão Os caras Não conseguem entender Que ela está Usando É inclusive Uma categoria Classificativa Para determinado Tipo de comportamento Humano E eles Não Ela nos chamou De animais A Raquel Cherazade Nos ofendeu Estamos ofendidos O que é uma coisa Assim Você fica Assustadíssimo É E eles Há uma moça Que é negra Que ela Praticamente Cria uma Correlação Entre ser negra E pobre E ser burro E eu Falo Meu Deus do céu Se eu assistir Agora Se eu ficar lá No Flow News Assistir uma live Do professor Paulo Cruz O que eu vou ver É um homem articuladíssimo Um homem inteligente E Os jovens negros E brancos também Todo mundo Deveria se inspirar Em pessoas como ele Que estão buscando A excelência para si A excelência para o filho dele Para a família dele Eu sou Eu sou Paulo Cruzista total Então quando Às vezes eu entro No Instagram dele Ele só está ouvindo Música boa Tira o fim de semana Dele para ouvir Música boa Com negros Tocando música boa Então Que diabo Essas pessoas Estão tentando fazer Que diabo Essa redução Que coisa horrenda Que eles estão fazendo Então É Por que isso Eu não consigo entender O Cartola Cartola Um dos maiores sambistas De todos Do Brasil Poeta Morava no morro Gênio Vejam a poética Do Cartola Vejam o português Do Cartola Quero falar mais De português Né Machado de Assis Ah era pardo Era negro Não importa Vamos botar aqui Na categoria Ele era negro Maior Eu boto entre ele O Guimarães Rosa Mas talvez o maior Escritor brasileiro De todos os tempos O domínio da língua Que esse homem tinha Era uma coisa fabulosa Que tipo de gente Cretina Quer fazer esse tipo De redução Então essas pessoas Dessa fazenda Tá Elas não podem ser Perdoadas Pelo que elas estão fazendo E esse é o ponto Que é o ponto Cancelável Que eu entro Essa aqui é uma live Muito perigosa Que eu estou fazendo Que é tudo cheio De possibilidades De cancelamento Estas pessoas Que estão Indolatrando a burrice Elas precisam ser Combatidas Tal qual se combate Com o corrupto Os defensores Da burrice Os defensores Da ignorância Tem que ser tratados Tal qual você trata Um ladrão Porque o efeito Deles sobre a nossa sociedade É ainda pior Que um ladrão E o dano Que essas pessoas Causam Especialmente Quando são influenciadores É um dano Pior do que Da corrupção É mil vezes Porque assim O corrupto Se vale do ignorante Para poder visejar E quando você Fica produzindo Ignorância em massa Você produz O corrupto Em massa O malandro Vamos pegar aqui O político malandro Que não necessariamente É ladrão O político malandro Uma Carla Zambelli A Carla Zambelli Se vale De senhores e senhoras De idade Que são enganados Diariamente Pelo discurso Supostamente revolucionário Do bolsonarismo A Carla Zambelli Leva pessoas a erro A Carla Zambelli Levanta fortunas Quando quer fazer uma vaquinha Falando besteira A Carla Zambelli Só existe Porque ela entendeu Que é fácil Ser desonesto Enganando certas pessoas Que ficam Basicamente Num permanente Estado de burrice E essas pessoas Não são nem pobres Para demonstrar Que a burrice É extremamente democrática A burrice é inclusiva É uma burrice De brancos De aposentados De senhores e senhoras De gente que tem posses É uma burrice Que Enfim Ela tem uma transversalidade A burrice tem transversalidade Vou falar igual esquerdista A burrice interseccional Com transversalidade Pega todas as classes sociais Diferentes nichos A burrice Ela entra onde vai Tá Mesma coisa Bancada evangélica Mesma coisa A todos os nossos políticos De direita Quando a gente fala Pô Mas por que diabo O Holiday virou O que ele virou Por que diabo Os MBLs Sem aquele comportamento Porque eles percebem Um estímulo muito óbvio Fala qualquer coisa Ali para um público Burro Facilmente mobilizável Eles mobilizam Então a ignorância Era o alimento Do malandro A ignorância Alimento malandro E os rancores Ligados a burrice Porque aí é o seguinte Você pode ser uma pessoa Inteligente e rancorosa Sim Você pode ser uma pessoa Inteligente e má Sim Agora você pode ser Uma pessoa burra Inteligente Burra Maldosa Rancorosa E Por conta desse traço Distintivo que tenta criar Envolvendo a humildade Aí você acha Que é uma coisa Meio Cor de aquela linguagem sua A linguagem do seu coração Seu coração é burrinho E isso nos coloca para trás Isso só nos coloca para trás Na verdade me parece Uma gigantesca Se eu fosse um cara De teoria de conspiração Isso me parece Uma estratégia De cancelamento do país Uma estratégia de sabotagem Vinda de outro país Porque não é normal Que isso esteja assim Tão presente Eu pego exemplos assim Familiares Meu Meu vô Materno Ou seja O pai da minha mãe O pai da minha mãe Era filho de agricultores No interior de São Paulo Imigrantes italianos Ele perdeu o pai dele Muito novo 9, 10 anos de idade Ele começou a trabalhar Em feira e tal Com seus 9, 10 anos de idade Para ajudar a sustentar a família dele Morava com a mãe e tal Muito pai Conseguiu Entrar Porque virou um funcionário Dos correios Trabalhou 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 Meu vô Não deixava Na casa da minha mãe Ninguém Tirava nota baixa Quando ele casou Com a minha avó Ninguém Tinha nota baixa Não entrava Novela da Globo Na casa deles Eu achava que era uma coisa horrível Então eu não podia assistir Novela da Globo Obrigava todo mundo a ler Ouvir música Boa A ignorância Veja só Não entrou na casa dele Eu tô aqui falando com vocês Muito por causa da postura dele Com a minha mãe Minha mãe Desde criança Me obrigava a tirar nota alta Tomava porrada Se eu tivesse nota baixa Quando era criança Ah é abusivo Aí sabe Desculpa Acho que foi muito bom Na parte dela Tirei notas altas Muito por conta da minha mãe mesmo Então é o seguinte Isso toma uma cultura boa Meu vô Minha mãe Eu Isso A mentalidade do meu avô Teve presente Até chegar em mim A mentalidade do meu avô Não deixou Que minha família Fosse uma família pobre Mesmo ele vindo De uma origem Extremamente humilde De agricultores Na região de Iguaçu Mojimirim Eu tô falando sobre isso Eu tô falando que Se essa mentalidade Tivesse presente Em outras famílias Ao redor do Brasil Essa cultura de ignorância Não estaria Tão poderosa aqui Como mato Imigrantes japoneses Chegaram aqui Foram alvo de toda sorte De preconceitos Imigrantes japoneses Sofreram muito no Brasil Pouca gente fala Sobre os preconceitos Sofridos pelos imigrantes japoneses Pouca gente fala Sobre os quase abusos Que os japoneses Sofreram aqui no Brasil Durante o período Da segunda guerra mundial Tá E assim É uma mudança É uma mudança Não apenas Ah mudei de um país Para o outro É uma mudança Civilizacional Em uma geração Todos os filhos japoneses Já estavam bem Hoje Lógico Todo mundo pode conhecer Um japonês pobre Mas assim Não existe japonês pobre No Brasil Não existe japonês pobre No Brasil Estive no Ceará Agora Conheci a história De duas escolas Lá em Fortaleza Que ficam buscando alunos Que tiram notas boas E aí eles colocam Nessas escolas E essas escolas Fazem esses garotos Passarem no Ita A vida desses garotos É profundamente transformada Às vezes você acha Um garoto no interior Começou por conta De uma competição Criar uma cultura De conhecimento Os maiores aprovados No IME E no Ita São de Fortaleza Cultura de excelência Ora Por que o Brasil Não ser Por que o Brasil Não pode ser o país Do meu avô Bem vindo tchau Dos japoneses Da turma de Fortaleza Ora é isso aí Isso é melhor Do que qualquer Outro tipo de cultura Que esteja sendo vendida Como alternativa Porque a ignorância É uma bênção Como aquela imbecil Daquele programa Isso tem que ser O que eu estou falando É o seguinte Nós temos que assumir Certas coisas como melhor Ora Aquele equipamento cultural Que estava com os japoneses Quando eles vieram pra cá O equipamento cultural Que foi criado em Fortaleza No Ceará O equipamento cultural Que o Rio de Janeiro Tinha antigamente Que permite um Machado de Assis Machado de Assis Que hoje gringos Leem Machado de Assis E ficam chocados Com Machado de Assis Esse equipamento cultural Tem que ser cultivado E a ignorância Tem que ser combatida Tal qual doença E não celebrada Celebrada como carácter E como identidade Eu sou burro Parabéns Somos burros Vamos ser burros Não cara A ignorância A burrice É pior do que a corrupção A burrice É um tipo de corrupção Tá Então É perigoso falar isso Porque nós vemos Um país em que Esse tipo de coisa Se celebra As pessoas celebram A burrice Assim A mínima vergonha Não sou burro Vamos ser muito burro Cara Eu não acho que tem que ser assim não Tá E acho que nós temos que ser Muito Muito Nós temos que ser intolerantes Com a burrice E esse tipo de coisa Como eu falei Esse equipamento cultural Esse traço cultural Que ajudou Muitas pessoas E ajuda algumas pessoas A crescerem Esse traço tem que ser cultivado Afirmado Culturamente E esse é um ponto Que em termos de No mundo que a gente vive hoje Que é um mundo de relativismo profundo Certas qualidades As pessoas tem medo de falar Por exemplo Nós temos que ser uma sociedade Necessariamente Heteronormativa Hã? Como assim é? A norma é heterossexual Isso não significa proibição Daquilo que não está lendo a norma Ou o desrespeito Aquilo que não está lendo a norma Mas Cultivemos A norma é heterossexual Ah É Vocês são Uma sociedade que defende Um sucesso de um binarismo Né Homem e mulher Só tem dois É exatamente Nós vamos cultivar Isso aqui é a norma Tá Ah mas fulano tem uma disforia de gênero 0,3% Ele quer mudar de sexo Tal Adulto Seja respeitado Vamos respeitar a tua escolha Agora a norma não é essa Assim como a norma não é cultivar burro A norma não deve ser cultivar burro Não o burro ele fala uma língua diferente Vamos respeitar Não Isso é burrice Então é importante falar as coisas nestes termos Se nós quisermos tratar as coisas em termos reais Tá O absurdamente óbvio falou Não dá pra entender a pessoa se orgulhar de ser burra É a mesma coisa da pessoa se orgulhar de ser promíscuo Não entra na minha cabeça Mas ela tem estímulos pra se orgulhar Você tem a Tik Tok Esses programas Se você erra na escola Na verdade você não errou Tinha um termo pra isso Acadêmico Quando você escreve errado Renan Santos Acho que até você já abordou aqui na live Como que é Alguma coisa linguística Preconceito linguístico Ah existe isso A gente chama de preconceito linguístico Como se Vamos dizer Ah o cara escreve fora da norma É Fora da norma Isso Entendeu Assim pra você quebrar a regra Aprenda a usar a regra Pra você quebrar Assim É Picasso não era o mais brilhante dos pintores Mas ele sabia pintar com a técnica Vamos dizer que técnica Ele tinha técnica E depois ele quebrou a regra Mas ele tinha a regra Diferente de uma pessoa estar permanentemente em estado de ignorância A ponto de ela não conseguir ler um texto um pouco mais complexo Ora O Brasil é um país Eu não sei aqui como é que tem esses percentuais Mas aqui eu me lembro Mais da metade da população pode ser qualificada como analfabeta funcional Ora um analfabeto funcional Vai no Google Pega a definição de analfabeto funcional Pra entender O tamanho do problema Os indivíduos chamados de analfabetos funcionais São aqueles que reconhecem as letras e os números No entanto não compreendem textos Não conseguem captar as ideias centrais E explicar o conteúdo daquilo que foi lido Exatamente Isso é uma definição de um analfabeto funcional A maior parte dos brasileiros são analfabetos A maior parte das pessoas que saem das nossas escolas Saem assim, vão passando Ainda mais com a progressão continuada Vai, vai, vai A pessoa não sabe ler um texto e entender Quer pegar uma coisa que é tão grave quanto Peçam pra uma pessoa formada Forma, graduada em uma universidade Escrever um texto E vejam a mágica acontecer O Junito ele faz a formatação na revista Valete Os textos lá Todo texto precisa de uma revisãozinha aqui e ali Um detalhe aqui e ali Agora a gente já no começo da Valete Já recebeu Um fulano mandou, uma pessoa de um estado aí mandou Você sabe o que é pegar um texto ruim pela frente, né Junito? Sim É uma coisa horrenda Não tô falando apenas da falta de estilo Certas redundâncias Vocabulário pobre Eu tô falando da pessoa não saber nada sobre pontuação Nada, nada Tô falando de mais com mais Eu tô falando desse tipo de confusão Eu tô falando assim Da ausência total e completa De domínio sobre a própria língua Isso é horroroso E isto é horroroso Só que falar esse tipo de coisa que eu tô falando aqui Pra muita gente é elitista Ah, isso é um elitismo E não é um elitismo Ora, a gente fala em diminuir desigualdades Enquanto a gente celebra a ignorância Lógico que você vai ter uma sociedade desigual Porque algumas pessoas não vão querer Ficar vivendo a burrice E as pessoas vão ficar Necessariamente em posições De destaque e de poder Enquanto as pessoas Que vão ficar lá Indo na ideologia da ignorância Elas vão ficar ali embaixo Tá E nós Culturalmente celebramos isso A gente tem que parar de celebrar essa porra Parar Parar mesmo Não adianta ficar reclamando Queremos mais educação Queremos mais educação Quando nós não queremos mais educação Nós achamos que assim Ah, você joga uma criança na escola Aí nasce alguma coisa Não, cara A escola é uma ferramenta Mas a ferramenta principal é a família Uma boa família faz com que um aluno Numa escola ruim Consega exceder o limite Uma família ruim Com uma cultura ruim Consegue fazer com que um aluno Entre numa escola boa E não consiga performar Isto é verdade E o que é cultura ruim É essa cultura de mediocridade Que nós temos Tá Que só ficou óbvia Ali na fazenda A fazenda só deixou isso escancarado Tá Pra muita gente Isso vai ser tratado como um problema de classe Em grande medida É um problema de classe O problema que Aqueles Especialmente na esquerda Que denunciam isso como um problema de classe Eles são os primeiros A defenderem essas expressões Supostamente populares Como expressões Que são bem-vindas e tal Tal qual defendem Que tem que ser linhente Com criminalidade Em comunidades Então assim As comunidades Mais humildes No Brasil Mais pobres São comunidades Em que a ignorância é celebrada Em que música merda é celebrada Você Desculpa Você não vai conseguir construir Uma sociedade minimamente bacana Em que as pessoas estão ouvindo Funk E sim Isso é uma verdade Tá Isso aqui que eu tô falando É verdade uma pura Tá Músicas que Assim Falam Um culto ao um bandido E que tratam a mulher Como se fosse um pedaço de carne A ser penetrado Da maneira mais humilhante possível Obviamente que essa cidade Não vai dar certo Não imagine Que isso Ainda mais que Uma coisa assim Ah mas tem playboy Que sim o playboy vai Ouve com uma coisa engraçada E depois ele volta Pro universo dele Onde ele está Bem nutrido Seguro Indo estudar E aprender mais ou menos bem Porque ele tinha uma merda também Mas a pessoa mais humilde Não Ela tá inserida No contexto cultural Daquela música É pra tirar ela de lá É muito difícil E quem poderia tirar Que saem posições de poder No universo do jornalismo Da cultura Da academia Celebra aquilo Vamos fazer Vamos fazer um tratado sociológico Sobre Sobre o coito Do funkeiro Sabe Não vai rolar galera Não vai rolar Não vai dar certo Você não vai Você não vai sair do buraco Esse atoleiro Não vai ser resolvido Mais uma vez A gente volta Pro problema das elites E é bem isso É uma A Patricinha Sai e vai pra um baile funk Ela faz um cosplay de ignorante Ela vai lá Finge que ela tá Não finge não Ela entra nesse círculo A pessoa pobre Olha aquilo E se vê validada Não Até a mulher mais rica Tá fazendo isso Porque isso é normal Isso é tranquilo No final Ela volta Pra ilha de Vamos dizer De privilégio dela E o pobre Continua ignorante Pobre E isso vai ser celebrado Sim Volta pras elites E o novo problema O que a gente percebe Eu tô vendo Alguns autores franceses Eu tô estudando ainda O Gilles Deleuze E o Félix Guattori Eu até Comecei a ler Seria muito pedante Eu falar qualquer coisa Que eu realmente Ainda não conheço Mas vi algumas coisas Muito interessantes Vindas deles Eles usam Lacan E eles falam Sobre esquizofrenia E tal Mas Uma das coisas Interessantes Da gente entender O mundo Moderno A pós-modernidade Que é um período De dissolução E tem um conceito Que se chama Desterritorialização Que é basicamente Eles dizem Que o capitalismo Ele desterritorializa tudo E o que é Desterritorializar algo É você tirar Vamos dizer Algo Do seu contexto E Você tira ele Do seu contexto A ponto daquilo Perder quase Com o seu sentido Original E em uma medida O capitalismo Ele faz isso Ele dilui as coisas Ao transformar tudo Em mercadoria A ponto de Vamos dizer Tudo que possa fazer sentido Para você Ou seja Os universos Que dão significado No teu mundo E ser adulto E sair da infância Isso é baseado no Lacan É sobre Também você Ganhar uma espécie De uma O entendimento ideológico Sobre o que é você E sobre o que é o mundo Ao teu redor No capitalismo Pós-moderno Esse capitalismo Vamos dizer Recente nosso Isso vai sendo desmontado Isso vai sendo diluído Isso vai perdendo Esses elementos Que dão significado Vão perdendo território E Tudo passa a ser Vamos dizer Inúmeras As pessoas se tornam Personalidades fragmentadas Encontrando na muda Música Num produto que ela compra Numa forma de consumir Referências que dão Pelo menos Por algum instante Algum tipo de chão Para ela pisar E E sentir alguma instabilidade Como se o mundo dela Fizesse sentido Só que faz cada vez Menos sentido As pessoas que acabam Vivendo Nesse caos De ignorância Essas pessoas estão Completamente destruídas E sem nenhuma referência Nada Nada faz sentido Por isso E quando chega Por exemplo Um pastor evangélico Nessas comunidades E ele Traz um determinado Código de conduta Ética Moral Etc Ele dá um significado Na vida dessas pessoas Em que tudo está destruído E fragmentado E elas envelopam A realidade com isso E elas encontram Um sentido Para a vida delas É por isso Por mais que Grande parte Das denominações Especialmente Neopentecostais Tenham práticas Das mais baixas O saldo Ainda é positivo Por dar sentido Para dar significado Nos elementos Que estão soltos Na vida dessas pessoas Mas a ignorância Do outro lado É esse elemento Que junto Vamos dizer Com o mundo De mídia O próprio capitalismo Pós-moderno Isso gera Nessas pessoas Especialmente As pessoas Estão na periferia De tudo Isso gera Uma diluição Uma destruição Completa Elas estão Meio que perdidas No mundo Tá Foi muito louco O que eu falei aqui Muito bom Muito bom Sr. Renan Santos Segundo A autora francesa Marcela Marcelle de Coté É Pior que assim Imagina Que merda Eu citando aqui Mano Autores pós-modernos Franceses Mano Posso falar Tem muita coisa Muito boa Ali na esquerda Cara Tem coisa Muito boa Ali na esquerda Que obviamente É usada Para O Deleuze Ele vai numa linha Pelo menos eu suspeito Que Vamos dizer Tudo acaba se tornando Esquizofrênico Quando você vai perdendo Fica tudo fragmentado E tal E Ele acha que o capitalismo Para Sobreviver neste universo Como um todo Ele mesmo precisa ter Um grau de Solidez Então ele precisa de instituições Ele usa o Estado O aparato do Estado Para poder gerar essa solidez Suspeito eu Aqui eu estou Especulando Em cima do pouco Que eu li E E aí o capitalismo Usa a estrutura Formal do Estado A própria estrutura De polícia Do Estado As estruturas Vamos dizer O corpo legislativo Para permitir trocas E tal Para poder se manter Em pé E aí na tese deles Que é por isso que É uma coisa sempre Meio maluca No campo da esquerda Eles querem acabar O capitalismo Então se você botar Mais esquizofrenia ainda E usar a loucura Como um todo Você vamos dizer Você incentiva a loucura Para aí terminar De vez o capitalismo Aí você rompe As amarras do capitalismo Para dar um overclock No capitalismo É um overclock De capitalismo É verdade E aí por isso que Certas Tudo aquilo que for Alternativo Pode ser Em certa medida Alternativo Louco Estou falando Uma ferramenta Contra O capitalismo E isso ajuda muito A explicar os movimentos Esquerda Pós-modernos Vamos continuar Nessa pauta Renan Você está interessado Eu não achei Que ia ter tanta gente Eu já tenho 3 mil pessoas 1.400 likes É pouco like ainda Galera Vocês não gostaram Da live sobre isso? Está muito bom O Paulo Gaia Colocou aqui Os aceleracionistas Exatamente Isso aqui é a base Do aceleracionismo O que eu estou falando aqui Paulo Gaia Muito inteligente E eu fiquei Com um pouco De receio Porque a gente Está tratando de fazenda Parece que é a live Do Arturo Val Que trata esse tipo de coisa Mas não Quando eu vi Eu vi alguns vídeos Da Nanda Che Que ela postou Eu fiquei Meu Deus do céu O que é isso Cara É interessantíssimo Isso que está acontecendo lá É assim Um estudo quase sociológico Porque a A Xerazade Lá falando Ela não está falando Nada demais Renan Santos Nada demais Nada Ela só falou De forma clara A Xerazade Que ela está assim É É Cara Sabe o seu nome Da moça Cara fulana De tal Cariuxa Cariuxa Minha Minha Querida Cariuxa Minha adulta Cariuxa Minha Adversária Nesta contenda Muito Feroz Creio estar Eu Raquel Extremamente Emocionada Num contexto E num país Em que Aldrabões Graçam Pelo Planalto Central Esta foi Este foi meu ofício Ao longo de tantos anos Ela não estava fazendo isso Ela só estava falando Tipo Oi eu sou a Raquel Vou explicar uma coisa Para vocês Elitista Coisa bizarra Coisa bizarra Eu vi alguns vídeos Assim Ela falando sobre Um comportamento De ataque Como hienas A menina achou Que ela está chamando Ela de hiena Eu fico Meu Deus do céu E fica Essa da manada Foi incrível Também Sim O da manada Foi incrível E o pessoal Se reunindo Para discutir Nossa ela fala Desse jeito Para confundir É a forma De jogar dela De que jeito Ela está falando Ela está falando normal E essas pessoas Da fazenda Pelo que eu entendi São influenciadores Do tiktok Tem milhões De seguidores Essas pessoas Meu Deus do céu Eu acho que é por isso Também Será que a nossa Linguagem é inacessível Também Eu acho que é Um pouquinho Assim Você pega Por exemplo A linguagem Vamos falar No campo da direita A linguagem Que é necessária Para ser Um grande Influenciador A linguagem Hoje é da Michele Bolsonaro Do Nicolas Simples Gera tal ponto O sotaque Ajuda bastante Eu acho que O sotaque Ele tem um Elemento Que facilita Mas a linguagem É muito simples Mas não é só A quantidade De vocabulário Se é um vocabulário Se é uma capacidade De memorizar a palavra Não é sobre isso É também sobre O que é dito A forma é conteúdo E o conteúdo Ele precisa ser Necessariamente pobre Ele não pode ser Se for fazer uma analogia Tem que ser uma analogia Assim bem rasteira Bem simples É Não tem sofisticação Você também não traz nuances Então as coisas são Por exemplo O recorte De qualquer conflito social É sempre bem Versus mal As coisas nunca podem ter nuances Quando você for Entendeu As coisas nunca As pessoas E os personagens Quando eles são explicados Entre um contexto Eles sempre são planos Então todo mundo é plano Ninguém tem complexidade Então fulano é bom Ele está sendo permanente bom Fulano é mal Ele está sendo permanente mal Aí quando alguém Do lado mal Vai para o lado bom Aí você tem Vamos dizer O artifício Que é um pouquinho Mais complicado Da redenção Ele foi Assim Há uma redenção Ele foi perdoado Para isso Ele precisou se arrepender Do seu pecado Então os caras Fazem lá Uma analogia Com a bíblia Ali e tal Então são coisas Muito simples As pessoas têm Pequenas Vamos dizer As pessoas têm Encadeamento narrativo Simples E as pessoas têm Certos padrões Narrativos Arquetípicos Ali na cabeça delas E aí o comunicador Simples Joga isso para eles Mas eu não vejo Também na direita A grande parte Dessa direita Bolsonarista Mais ativa Nas redes Renan Santos Eu não vejo Eles não adoram A burrice Por exemplo Parece que eles estão Numa falsa inteligência Porque qualquer coisa Que você fala Ele vem com esse negócio Da teoria das tesouras Que não faz o menor sentido Eles arrotam Essas palavras prontas Isso é para consumo Da elite Quem consome Teoria de tesoura É ou uma pessoa De classe média Perdida por aí Ou um cara de elite Eu vi já Eles querem se parecer inteligente Eles querem ser inteligente Eu acabei de ver No Brasil Paralelo Que o teatro das tesouras O PSDB e o PT Tinha uma estratégia De se revisar Você ouve assim Você fala Ai meu Deus E eles se sentem inteligentes Com os pares Falando sobre isso Nossa Você ouviu A estratégia das tesouras Nossa Você viu O PT O PSDB O MBL também É osso É osso E eu nem estou falando Eu não me considero Uma pessoa das mais brilhantes E nem peço Para as pessoas serem Eu peço Só para as pessoas Se esforçarem Para tentar ser o melhor delas Só vive uma vez Se você for viver Para ser um merda Pô Só vive uma vez Isso em todos os aspectos da vida Eu descuidava demais do corpo Hoje faço exercício diariamente E aí eu olho como eu era burro E não me cuidar de mim Como eu era burro Como eu era burro 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 E está barrigudinho Pô Era só não ficar Era só fazer exercício Nem é tão difícil assim Só falando do Olavo Olavo É Nossa Galera Assim Eu também Eu sei que eu não sou uma pessoa brilhante Eu não sou assim Ó Super inteligente Só que eu convivo assim Eu convivo com pessoas inteligentes Isso ajuda muito Eu acho que conviver Convivência também Renan Santos Você conviver com pessoas inteligentes Ajuda muito Acho que o problema também É esse tipo de coisa Convivência Eu não tenho nem ensino médio Renan Santos Sério Junito? Não Não tenho ensino médio Eu comecei a trabalhar muito cedo Eu era muito pobre né Comecei a trabalhar muito cedo Eu não tenho ensino médio Mas como eu sempre convivi com pessoas E assim Eu vou falar uma coisa sobre inteligência Que o pessoal está falando muito de inteligência aqui O QI é um O QI Ele é um Vamos usar um teste Um teste de QI né Um teste que Vamos dizer Ofere a sua capacidade de reconhecimento de padrões E A capacidade de reconhecimento de padrões É uma capacidade mensurável Por isso que é um teste Que mede um tipo de inteligência Que é em si mensurável Ou seja Algo de bastante objetivo no teste E aí com base nisso Você consegue estabelecer inúmeras correlações Né Entre a capacidade da pessoa como um todo E o QI Entre Você cria correlações entre renda Carreira Universidade QI Você consegue estabelecer correlações O Jordan Peterson por exemplo É muito QI lover Eu acho que o QI é um Esse é aquela tese que existem inúmeras inteligências Ah inteligência musical Inteligência interrelacional Inteligência linguística Inteligência espacial Não sei o que Pode ser Pode ser Mas eu acho que aquilo que a gente chama de inteligência Pode ser um misto de memória Capacidade intuitiva Raciocínio analógico Uma espécie de raciocínio simbólico Uma forma de você Vamos dizer Acessar o seu O seu sistema de pensamento simbólico O seu subconsciente Para compreender a realidade E entender o que está por trás De determinadas De determinados fatos De determinados objetos De determinados seres Por trás desse raciocínio simbólico Por exemplo Artistas Conseguem acessar esse raciocínio simbólico Verdadeiros artistas De uma maneira muito precisa A gente fala Pô essas pessoas têm uma sensibilidade muito aguçada Só uma inteligência Porque Vamos dizer Você Você Ter essa capacidade de intelecção De impreensão da realidade E o entendimento simbólico dela Não necessariamente é um reconhecimento de padrão E é um tipo de inteligência Que o artista tem Mas o artista é péssimo De reconhecimento de padrão Essa inteligência simbólica Que se explica Na poética do cara Numa Obra que o cara faz Numa Leitura muito Sabe aquela leitura da realidade Que você faz assim Uau Isso é um tipo de inteligência Que não é ok Tem inteligência musical A gente já falou Inteligência motora e tal Então assim A inteligência é uma coisa Para mim muito complexa Tá E ela como um todo Ela pode ser treinada Ela pode ser cultivada E acho que a gente tem que cultivar Eu acho por exemplo Que Não sei como em relação a você Como você vê Sua questão de Sei lá De acesso ao Seu subconsciente Inteligência simbólica Eu acho que o mundo Ficou tão racional Que as pessoas ficam Sei lá Buscando usar cogumelo Para poder acessar O que os antigos Acessavam naturalmente Não Não tem sapiro O meu problema é O meu problema principal É conseguir me expressar As vezes eu tenho Uma ideia formada Na cabeça Eu não consigo Fazer que nem você Fazer uma análise Começo Enfim Eu me perco Na expressão Eu não sei como Isso se resolveria Eu não saberia Colocar isso por escrito Entende? Muitas coisas As vezes que você fala Aqui Renan Santos Puto Eu fiquei imaginando isso Fiquei pensando Fiquei analisando isso Eu nunca consegui Me expressar dessa forma Acho que muita gente Tem esse tipo De dificuldade também A de falar É falar Se expressar E formular Uma ideia E expressar De uma forma clara Para todo mundo Isso é um tipo De inteligência também É muito difícil Para mim Isso é um Mas isso é um É importante É importantíssimo Eu não sei se é exatamente Ligado a fala Ao verbo Mas existe uma capacidade De inteligência linguística Acho que o oratório Para mim É uma coisa incrível Eu tenho zero oratório Eu acho muito legal Acho muito bom Assim, oratório Ainda mais no mundo Que não tem tanta violência Porque assim Quando a gente cria A política Quando o ser humano Começa a resolver as coisas Não apenas através da violência Aliás, eu tenho que parar De usar esse tipo De construção Do tipo Ah, como você vai ver Assim, tudo era resolvido Na violência E do nada paramos Isso não houve Nós somos seres complexos Sempre fomos seres complexos Mas Quando, vamos dizer A política É instituída Para valer Na pólis grega Vai, vou trazer um recorte Então E você começa A usar arma Como palavra Para a obtenção De poder Dentro de uma comunidade A arma Se torna mais poderosa Do que outros tipos De faculdade Como faculdades heróicas De jogar armas E luta e tal E a Aí você começa A era dos demagogos Na Grécia antiga O período da democracia grega Foi cheio disso E aí você tinha Aquelas coisas de aulas De retórica De oratória Aquilo se torna uma arma E assim Todo mundo treinava isso Era assim Era um treino Qualquer homem público Na Grécia Ou em Roma Precisava falar Muito bem Era uma arma Essencial O Plínio fez assim Império Romano Vindo em 3 2 1 Chegamos no Império Romano O Victor falou Existe a inteligência Lógico-matemática Inteligência linguística Inteligência naturalista Inteligência interpessoal Inteligência intrapessoal Tá É Cadê? Renan, eu faço uma live Sobre oligarquia Ah, essa é a primeira parte Da live que vocês gostaram? Tá com pouco like Deixa eu te dar um outro exemplo Agora também Sobre burrice e o estrago Que a burrice É dada na mão de pessoas Que tem muito espaço Pode fazer Vou dar o exemplo Daquela Daniela Lima Ela é burra Renan Santos Eu vejo ela falar Ela é uma pessoa burra Ela sabe se expressar bem Eu não gosto muito do jeito Que ela se expressa As pessoas gostam Tanto que ela tá na Globo Ela falou que o Tarcísio Não poderia Privatizar Porque o povo de São Paulo Que é o mais afetado Pela privatização Não votou no Tarcísio Votou no Haddad É só se você pensar assim Dez segundos Pra você ver Que isso é uma coisa furada Que não faz sentido Se não Assim, o interior inteiro Então do Estado O Tarcísio pode fazer O que quiser Porque ele ganhou Ele não precisa Fazer estudos Ele não precisa Ele não precisa Tratar com Com o legislativo Não Olha a ideia E ela fala isso Em rede nacional Na Globo Vai atingir milhões de pessoas É osso E eu não vejo isso Eu acho que ela acredita No que ela falou ali mesmo Ela se sentiu muito inteligente Falando isso Pra defender o governo Ela vive cheio das eurecas A Daniela Lima Ah, tive uma sacada Estão falando pelas paredes Ali Enfim Deixa eu pedir um negócio aqui Galera Like na live Eu nem passei pra vocês Já três pessoas entraram no clube Muito obrigado Quem entra no clube Vai ganhar esta edição Da revista Valete Aliás, né Semana que vem Junito, semana que vem Já tem Valete nova? Tem Quando que vai pra gráfica essa aqui? Foi Foi? Foi Vocês já corrigiram meu texto, né? Passou pra revisão, né? Sim Então já vai pra gráfica, então? Vai Já foi pra gráfica? Foi Mas volta Daí a gente aprova Tá Daí a gente Daí ela faz em quantidade Tá, então Tá Porque a nova tá com a capa linda Sob violência Entrem no clube Essa aqui Então quem tá interessado na doar Aliás Se quiser comprar ela aqui também MBL.org.br Barra Agro Você compra essa edição avulsa É A cada três pessoas que entrarem Eu ainda Eu tenho quantos pra sortear Congresso? Só mais dois? O Arthur sorteou tudo? Não é dois não Pô, tinha sete Ontem foi Um Você me falou Eu tenho muita inveja também Eu não sou uma pessoa Que tem um raciocínio muito rápido Por exemplo Um debate Seria terrível Porque eu Eu recebo uma informação Preciso ficar pensando Olhando Eu sou bem lerdo Por exemplo O Kim, cara O Guto O próprio Nicolas É muito rápido O raciocínio É incrível É incrível Caras como Nicolas Guto e Kim Eles tem uma capacidade De processamento de dados E de encontrar Correlações Pra obter respostas Ou seja Eles acessam também A memória deles Que é um acervo De experiências De fatos De coisas que eles leram E ouviram Muito rápido Eles tem um raciocínio rápido Isso é Nítido Alta capacidade De processamento de dados É Então assim Os três primeiros Que entraram no clube Eu já vou sortear Um congresso pra eles E aí Os próximos três Que entrarem Eu vou sortear outro já É só tem mais um então? Então beleza Então eu vou sortear Ah é? Por quê? Entrou zero hoje pro Arthur? Ê Arthur Então vamos lá Ah você tá sorteando? Você vai sortear agora? É a cada três? Cada três Arranja Sortei os três primeiros Vamos passar um Virar um pouco o assunto então Vamos Falando sobre a burrice do brasileiro Isso me deixa um pouco mais triste Deixa eu pedir Like na live Enquanto isso tá graças Tamo com 3.300 Cara eu vi aqui uma coisa Interessantíssima Renan Blog Noblar Estrategistas do PT Tentam evitar a vitória Da extrema direita No primeiro turno na Argentina A pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Especialistas em comunicação Do PT Estão há quase dois meses Trabalhando na campanha Do peronista Sérgio Massa É a situação dele não melhorou muito Depois disso né Mas Olha só Muita gente tá muito empolgada Com A gente já explicou Porque deve ser uma empolgação Essa empolgação precisa ser freada né Mas Em resumo Eu não acho que o O Milley no caso vai Ah já venceu e tudo mais Eu acho que a Argentina tem A máquina de esquerda da Argentina A máquina desses partidos O antigo partido justicialista Toda a turma Hoje que tem aqui de chinerista A máquina deles é muito grande Pra esses caras não irem pro segundo turno E caso Foram Não virarem o jogo É 50 minutos atrás Uma hora atrás Teve um escândalo agora Com o Sérgio Massa Envolvendo viagem De luxo E com fotos Com modelos Ah o Sérgio Massa Mas bom Na Argentina O cara é capaz de aumentar Depois dessa É tem isso A Argentina é muito parecida Com a Itália nisso Belosconi vivia tendo esses escândalos Era um ídolo Eu não sei se isso É capaz até do eleitor De jeito Ah dane-se Vamos 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 O Dória O Dória foi governador É Ai ai Mas é isso Outra coisa Isso é um vídeo agora Lembra daquela treta com o Alexandre Moraes e o filho dele? Saiu finalmente o vídeo? Acho que é esse vídeo aqui Ah então vamos ouvir Pô quero ver Isso aqui é o vídeo da testa Do Acho que foram acusados lá Eu acho Olha só cara Que interessante Opa Ah que você foi pra frente Me confundi aqui Deixa eu colocar você um pouco mais pra trás Vai E eu né Eu né Opa Vamos lá O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido O senhor está E eu né E eu né Bandido Ah o Xandão meteu O Xandão meteu no xingamento Meteu no xingamento É Isso é novo ou é daquele caso? Não vai ser o caso com o filho dele Deixa eu ver aqui Porque parece que eu ouvi O pessoal foi às vezes de fato ali Quando foi o caso do filho dele Não vi nada demais da foto Deixa eu ver Eu vou ler aqui Rapidinho Renas Santos Pra ter certeza Eu quando eu vi isso aqui Eu achei que era daquele lá Olha que interessante Lembra que antes da live eu estava falando Olha Os seres humanos temos a capacidade de pegar os objetos As ferramentas e tratar como extensão do corpo O Felipe Correio mandou um pimba Falando o seguinte Os nossos pertences se tornam uma extensão do nosso corpo De acordo com sua utilidade cotidiana Nossa Propriedade privada como essa desse serviço O Renan estava falando disso antes da live Antes da live Não é? Parece até que combinei com esse cara Você combinou com esse cara Vai É você Sai do fake Renan Santos Sai do fake Vamos lá Vamos 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 Surtir um Congresso aqui Para quem Atenção Tiago Freitas Aqui ó Você Acabou de ganhar Ingrés para o Congresso do MBL É esse vídeo sim É daquele caso Renan É? É daquele caso lá que o Que eles estão sendo acusados né Deixa eu ver qual que é É O vídeo que a defesa quer juntar aos autos mostra o ministro Alexandre Moraes sendo de uma sala, sendo provocado por um dos três, supostamente Alex Ananjata Binhoto. Após perguntas, Moraes vira para o homem e diz bandido. Tratando-se somente desse recorte de imagem, a defesa ainda pede a inclusão do parecer técnico elaborado, que segundo os advogados comprova a integridade da ludida gravação. É o filho dele, ó. Nenhuma ofensa para eles, de acordo com as imagens, nenhuma ofensa é a ele direcionada, nem mesmo ao seu filho. São imagens daquele episódio do aeroporto lá em Roma, que eles teriam agredido o filho do Alexandre Moraes. Pera, então o conflito foi isso. Ah, deixa eu entender. Essa imagem, então, ela não... ela não fundamenta... Não. Aí, gente, aí é complicada, né? Aí é... Lembra que a Globo tinha feito um desenho da situação, que não tinha as imagens? Nossa, cara. Aí é complicada, né? Assim, mostra que a pessoa tá bem descolada da realidade. Ó, episódio ocorreu em julho deste ano, no aeroporto de Roma, quando morais e familiares teriam sido abordados e ofendidos por brasileiros, o filho do magistrado teria sido agredido com um tapa. Houve busca e apreensão na casa, nem sei se chegou a rolar prisão preventiva. Assim, a coisa tá saindo muito, muito, muito do prumo. Acabou de rolar, acabou de ressoar um trovão aqui. Com certeza vai cair a energia e a internet. Ou seja, vai chover. E, ou seja, a qualquer momento, essa live vai cair. Então, eu vou avisando. Entrem no clube aí, pra vocês ganharem o último ingresso que nós temos aqui. Falta, professor, tinha mais três. Quem ganhou o ingresso, o Thiago Freitas, manda uma mensagem pra revista Valete no Instagram que tá chovendo já. Coisa, Renan. Assim, Renan Santos, tá difícil, cara. Tá difícil. Tá mesmo. Tá difícil, só que a reação começou. Você viu o que passou no Senado? Passou. Pega aí, vamos botar a notícia na tela, porque eu quero falar sobre isso, tá? Tá. CCJ aprova a PEC que limita decisões monocráticas do STF. E com uma boa margem. Bota aí na tela. CCJ aprova a PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vista no judiciário. Vamos lá, desce aí. A comissão... A CCJ aprovou nesta quarta-feira... Deixa eu colocar a maior aqui. A PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vista nos tribunais superiores. A PEC, blá, 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 apresentada por Iovisto, blá, 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 recebeu voto favorável, blá, blá, blá. Decisão monocrática é aquela proferida por apenas um magistrado, em contraposição à decisão colegiada que é tomada por um conjunto de magistrados. A PEC 8, barra 2021, veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral ou que suspenda ato dos presidentes da República, Senado, Câmara ou Congresso. No caso de pedido formulado durante o recesso do judiciário que implique a suspensão de eficácia de lei ou ato normativo, será permitido conceder decisão monocrática em caso de grave urgência ou risco de dano irreparável. Mas o tribunal deverá julgar este caso em até 30 dias após a retomada dos trabalhos, sob pena de perda da eficácia da decisão. Processos no STF que peçam a suspensão da tramitação de proposições legislativas ou que possam afetar políticas públicas ou criar despesas para qualquer poder também ficarão submetidas a essas melhorias. Isso aqui matou. Ah, isso aqui matou já, né? Isso aqui, meus amigos. Isso aqui tira muito o poder do STF. Muito, muito, muito. E passou tranquilo na CCJ do Senado. Vamos lembrar que um projeto similar passou na Câmara no ano de 2019, relatado por um certo japonês. Havia um menino de olhos puxados e alto QI, vamos colocar aqui, que relatou esse projeto. Esse projeto foi a votação, passou no Senado e adivinha quem vetou? É, senhor presidente Jair Bolsonaro. Foi vetado. O mito antissistema ajudou o sistema. Aqui é a arminha, só no paralelismo da arminha. A PEC 821 também estabelece que pedidos de vista, prazo para estudar um determinado processo devem ser concedidos coletivamente por prazo máximo de seis meses. Um segundo prazo poderá vir a ser concedido coletivamente, mas limitado a três meses. Após tal prazo, o processo será incluído como prioridade na pauta de julgamentos. Atualmente, no judiciário, cada ministro pode pedir vista individualmente sem prazo específico, que possibilita sucessivos pedidos por tempo indeterminado. Cara, a PEC extrema, assim, extremamente sensata. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Cara, e o Barroso, eu vi acho que no Twitter, que ele já espera uma boa margem pra aprovação dessa PEC. E eles vão fazer o que? Vão impedir a votação? O que eles podem fazer é fazer o clássico ir pra cima dos parlamentares envolvidos nisso. Mas agora é um momento ruim pra fazer isso. Muito ruim. Não, é assim, o problema, eles foram acumulando poder, acumulando poder, acumulando poder. E... Eu gritaria ali, que aconteceu alguma coisa, sabe que caiu energia aí? Precisa dar uma olhada. Estamos bronco, dando bronco lá no mesmo estéreo, enquanto isso. Aconteceu alguma coisa, né? Não, não, só tô botando carregar pra carregar aqui no laptop. Tudo bem, tudo bem, coloque. Você tá falando do STF? Estamos falando, é... Volta, né? Porque a gente tá achando que vai cair energia a qualquer momento aqui, tá? E sim, o meu mestério tá berrando. E o Junito foi lá e deu uma bronca no meu mestério. Eu sempre quis fazer isso. Entrou mais um clube, faltam dois pra fazer outro sorteio. Vamos lá, bem-vindo, Rô. Ah, deu pra ouvir, eu? Deu, deu, deu. Prosseguindo, tá? É... É um jogo muito difícil, é... Caso o STF não tenha uma coesão. É muito difícil pra eles. Se eles não conseguirem obter coesão e unidade, permanente, O outro lado, que é o parlamento especial, pode virar. O problema é que o parlamento, como eu sempre coloquei, o parlamento, ele é muito volúvel. Você pode fazer o parlamento mudar de ideia mediante instrumentos de sedução. Quem pode seduzir o parlamento é o executivo, em colúdio com o STF. Na verdade, se você junta o STF e a presidência da república com o seu mar de cargos, você começa a dividir, você começa a diminuir a indignação. O lance que a indignação tá concentrada é porque o STF concentrou tanto poder e começou a exercer esse poder num espaço tão curto de tempo, que aí o jogo ficou complicado. Eu vou lembrar um negócio, tá? O PL 2630, que foi o projeto mais perigoso do ano, que é o projeto de calar as redes sociais, ele estava andando na Câmara dos Deputados, e aí ele perdeu, ele não passou, ele não andou na Câmara dos Deputados, por causa... Aí eu vou apontar pra você. E você, você lutou demais ali naquele primeiro semestre conosco pra barrar isso. E aí o STF já com aquele vício, já falou, não, não, o Xandão tem uma ação aqui rodando, vamos botar pra andar. Pois bem, Xandão botou pra andar. Não botou. Agora nessa situação que encavalou todos esses temas e que o STF tá num conflito aberto, o conflito tá deflagrado, eu acho que isso tá na pilha de processos, tá lá atrás, tá? Então isso é muito bom. Certas coisas não vão dar. Só que ainda o tema principal, vamos dizer, a resolução da primeira queda de braço, tem que se dar. Vamos ver se o Lula veta o marco temporal. Eu tô começando até a achar que o Lula não vai comprar essa briga. Mas vamos supor que o Lula vete e o Congresso derrubem o veto dele. O que vai acontecer? Vai vir mais uma ação da Marina Silva com seu partido inexpressivo, tocado por algum advogado inexpressivo, e vão tentar obter uma decisão por parte do STF. Contra o marco temporal. Se eles fizerem isso, ou seja, é um assíntio, é um tabef na cara do Congresso. Eu acho que a guerra estará assim, a guerra estará aberta. Aí é tiro, porrada e bomba, porque o STF vai falar, não, não, não. Nós vamos consolidar a perspectiva de que nós somos o poder único e imperial nesse país. Outra coisa que eu tô vendo aqui, eu até dei um RT num cara do Sol da Pátria, o André Luiz, que ele tava falando algo que a gente precisa sempre lembrar, né? A ideia de que eles são assim, ah, o Congresso Nacional não debate certos temas, então o STF tem que debater os temas. Parte da premissa de que certos temas eles são polêmicos, e eles tão pegando fogo na sociedade, e aí que a sociedade não debate porque os políticos eleitos não têm vontade de tocar. Isso, assim, isso é uma gigantesca mentira. O tema do aborto, ele não é um tema controverso na sociedade. Controverso é um tema 50-50, 65, 35. O tema do aborto é um tema muito tranquilo. O tema do aborto, assim, praticamente 80% da população é contra. Não existe uma controvérsia sobre aborto. O povo do Brasil não quer pagar para que as pessoas façam algo que ele considere imoral. Eu não estou aqui entrando no aborto como político. Não quero entrar nessa discussão. Eu tô fazendo uma discussão sobre democracia representativa, sobre o papel do legislativo. O legislativo não vê necessidade de votar ou de passar novamente uma discussão sobre aborto simplesmente porque isso tá consolidado na sociedade civil. A sociedade civil não está aclamando, tirando alguns movimentos feministas, a sociedade civil não está aclamando por isso. Não é um tema central pra isso. Você não... Assim, olha, foram eleitas 60 parlamentares mulheres só pra tocar o tema do aborto. Não, não foram eleitas. Não foram. Não. Não existe a frente parlamentar do aborto com centenas de parlamentares. Não existe nada disso. Então, a gente precisa lembrar porque eles ficam criando essas ilusões. Ora, se o parlamento não anda, certos temas que são prementes, o STF vai andar. Isso é mentira. Isso tem como premissa a teoria do neoconstitucionalismo lá que o Barroso gosta de ficar falando. A ideia de que eles são uma vanguarda iluminista. Iluminista nada, invanguado de porra nenhuma. Isso tem que ser brecado. O legislativo tem que brecar. E é importante que a gente comece a ter essas brigas entre os poderes. Eu vou falar por quê. Porque o... O povo meio que saiu da equação. A população não está mais se envolvendo politicamente com nada. O nível de ativismo nunca foi tão baixo. Todo mundo percebeu isso. E a gente está vendo, na verdade, um esquentar, um despertar da esquerda, não da direita. A direita como um todo, a oposição como um todo, está quieta. Bolsonarismo implodindo e se consumindo internamente em brigas. O MBL, não. O MBL aumentando de tamanho, mas aumentando em progressão aritmética, não geométrica. Está aumentando consistentemente. Isso é um processo. Então, o processo como um todo tem que ser compreendido. Para falar de aumento de tamanho do MBL, eu vou só mandar um print aqui do Insta para o Junito. Para vocês verem, assim, uma coisa que... Nós temos nossos próprios sistemas internos de gestão e avaliação. E eu vou mandar um aqui. Um negócio bem legal para vocês verem como está melhorando a coisa. Instagram. Você vai mostrar números do crescimento do MBL, hein, Ana Santos? Vou. Pode? Não. Vou mostrar. Lembre-se o que o grande Juan Patrick falou. O crescimento é silencioso. Oi? Sim, sim. Mais dois? Então, teve malandrinhos no meio? Como é que tem dois? Doados? Ah, legal, legal, legal. Tá, eu tenho uma... Ó, posso sortear mais outros... Dois ingressos, além desse que está sendo sorteado agora, tá? Pessoal, entrem lá no clube. Junito, estou te mandando para você botar na tela. Isso aqui é o número... O gráfico que a gente vai apresentar para vocês. É o gráfico de seguidores no Instagram dos nossos líderes e porta-vozes ao redor do Brasil em 2023, tá? Ó, aproxima aí, tá? Então, isso é de 6 de outubro de 22 para 5 de outubro de 2023. Aí vamos descer ou... Vamos dizer, primeiro, vamos dar um overview. Tira o zoom, dá um zoom out. O que que é isso? O que que são essas linhas brancas, tá? Na coluna da esquerda ali, nós temos 1.1 milhão, 1 milhão, o número de seguidores. E da direita é tempo, né? Cada linha representa o perfil de Instagram de uma liderança do MBL. A primeira lá em cima é do Kim. A segunda, que começa lá embaixo, com coisa de 150 mil e hoje tá já perto de 900, acho que já tá em 900, é o Guto. O terceiro é o Instagram do próprio MBL. O quarto, que tá numa tendência de estabilidade e não consegue voltar ao crescimento, é o Arthur. Aí ali embaixo, vocês podem perceber, especialmente nos últimos 6 meses pra cá, como muitos perfis do MBL estão crescendo e muito. Ali nós temos a Amanda, nós temos o Betegaard, nós temos o Renato, nós temos o Faustino, nós temos o Beraldo, o Costenaro, o Arthur Scara, o Batista, o Jota. Todo mundo ali, todos, vocês tão vendo assim uma profusão de perfis crescendo e crescendo bastante, tá? Ou seja, nós temos hoje inúmeras pessoas do MBL que estão maiores do que estava o Guto quando o Guto venceu a eleição de 2022, tá? Não dá pra falar com esse número e esse gráfico mostrando esse crescimento das pessoas que o MBL tá derretendo. Não é possível falar isso, entendeu? Então, isso é só uma das redes, né? Se você somar o número de seguidores que a galera ganhou... Nossa, o YouTube tá gigante, o Betegaard. Betegaard, Faustino, Guto, o Kim explodiu no YouTube. É o maior político do YouTube. É, então, tá, it's happening, entendeu? Tá rolando, nosso, nosso Trump está rolando. Assim, provavelmente não. Assim, pelos números já vai, será o maior congresso do MBL da história. Sim. Não, esse já é o maior congresso e ainda falta. Já é o maior congresso. E ainda falta um mês aí. É, derrete, MBL. O pessoal, quem é que deu aquele salto gigante? É o Guto, o Guto que tá... É, e olha que eu não coloquei a roxinha ali, hein? A tapa da roxinha. É. É... Então, vamos lá. Digite um quem já comprou seu ingresso pro congresso do MBL. Eu acho um absurdo vocês que assistem a análise renais, que estão comigo ao longo desse ano todo, não ir no congresso. Eu acho um absurdo. A gente não vai falar sobre isso aqui? É, eu falei ontem, né? Ah, você... Eu falei ontem? Falei, tem até um corte nosso rodando. É que ele soltou mais um. É. Ah, esse que soltou. Esse é o que saiu hoje. É o que saiu hoje. Ele falou hoje. Ganhou o fato. Ele mostrou um vídeo meu pros alunos dele. Eles disseram que é muito engraçado. Eu lhe digo onde eu digo básico. Gente, se você é... Alguém que trabalha em São Paulo e que paga com o suor do teu trabalho numa escola muito cara, que é o Liceu Paster, que pega a classe média alta de São Paulo. Você, em qualquer lista, qualquer ranking, você vai estar entre aí, no mínimo, se não um por cento mais rico, os dois, três por cento mais ricos, tá? Do país. E você atura um imbecil, um playboyzinho com discurso revolucionário que não apenas tolera como incentiva e divulga e passa pano pra ideias das mais absurdas. Não apenas absurdas, né? Ideias das mais cruéis. Você falou, não, o Gulag, não veja só porque o rolo do amor, não sei o quê. Eu falei, olha, o cliente tem o direito... Vivemos num país capitalista. O cliente tem o direito de reclamar e falar, olha, não acho que isso é correto. Aí ele transformou nisso, uma declaração minha tão inocente, numa tentativa de derrubá-lo. Olha, eu derrubei o gaiofato. Então, se ele quer achar, eu até gosto que ele ache. Eu até repostei e falei, olha, isso só mostra que o Imbéli é inevitável. Porque o cara tá tarado pro Imbéli. Taradaço. O que eu falei ali de tão terrível? O gaiofato? É o gaiofato. Quero ver se ele tem ameaçado de processo. Igual eu fiz comigo. O gaiofato. A gente não te ameaçou. Você foi processado. Você foi processado, gaiofato. Você foi. Ele deve estar mal, mal, porque esses comunistas de internet são todos muito frágeis. Eles são emocionalmente muito fracos, né? Então, a... Eu acho legal que esses caras, quando a gente fala que vai processar porque eles cometeram um crime, Ai, vocês não são a favor da liberdade de expressão? Não, a gente não é. É a favor de processar. É, a gente é a favor do processo. Eu gosto muito do processo. Entendeu assim? Os caras acham que nós somos tipo uncap. É, eles acham que eu quero. Quero botar o Estado. Quero, quero botar o Estado. Eu acho que o Estado existe. Eu acho que o Estado tem instrumentos que impedem que crimes como, por exemplo, calúnia, injuridifamação, ocorram e que possam reparar o alvo de uma infração como essa de alguma maneira. Especialmente se for, vamos dizer, se essa reparação for... De ordem pecuniária. Então, assim, não tem problema nenhum. Processamos mesmo. Se não gostou, sei lá, derrube o Estado brasileiro, né? Não é isso que eles vão fazer? Vocês vão fazer uma revolução? Faz o seguinte, ó. Dê uma dica pro Gaio Fato. Seja processado, perca. Tente atrasar o pagamento disso. Nós vamos tentar penhorar você enquanto isso. E aí, é fácil penhorar, porque ele trabalha em algumas escolas, ele tem uns empregos líquidos e certos. Dá pra gente... Aliás, uma pergunta. Me falaram que ele dá aula no Liceu Pasteur. Como é que os pais... Corta pra dois aqui. Como é que os pais, que tem filhos que estudam no Liceu Pasteur, que é um colégio caro, tá? Um colégio de classe média alta aqui em São Paulo, pra cima, tem aulinhas de francês. Como é que os pais que pagam uma mensalidade alta, aceitam que uma figura grotesca dessa dê aula pro filho deles? A elite de São Paulo... Por isso que eu falo que a elite é uma desgraça. A nossa elite é uma desgraça. Porque se fosse um local sério, esses pais iam numa reunião de pais e mestres, ali falaram, não queremos isso, eu pago uma mensalidade cara, não é pra um playboyzinho aqui de Pinheiros ficar falando besteira sobre nós. Porque ele é da classe trabalhadora e pipipipopopó, né? Uma vergonha. Uma vergonha, mas assim, né? Deixa os pais ali fazerem o que querem, né? A nossa elite realmente é uma tranqueira. Que absurdo, Renan. Caramba, o que eu fiz de errado, cara? Por que você tá olhando o Cristo? Você tá olhando o teu cabelo, né? Não, não, eu tava bem calvo, hein, cara. Você continua calvo. Não tô... Bom, você vai ver. Quando meu cabelo ficar com esse comprimento, você vai entender. O Guaio Fato foi convidado a se retirar do Liceu Pastã. Não, ele tá falando que ele saiu por conta própria. Mas ele tá muito puto por isso. Ele saiu por que quis, mas a culpa é do Renan. É isso, entendeu? Saiu por que quis, mas a culpa é dele. Tá? Culpa do MBL. Ai, ai. Esse capitalismo. Olha esse aqui. Opa. O programa bom esse aí que ele postou, hein? Eu nem falo muito do nosso querido Gaiofas. Ó, entrou mais um clube. Pessoal, entra mais um pra eu sortear, hein? Entra o 6 pra fazer outro sorteio do Congresso. Tá? Entra logo o 6. E aí se ainda entrar o 789 vai ter outro sorteio. Vamos de Congresso. Vamos de Congresso. Vamos, vamos de Congresso. Junito, tem algum react pra fazermos? Não. Você quer fazer react? Não sei. Tem alguma coisa assim? Porque assim, eu já terminei o programa. É, vamos lá. São 6 e 15. São 4 e 15 aqui. Mas tá legal porque eu acho que amanhã você não vai fazer programa. Então dá pra fazer um programa. Não, eu vou fazer sim. Você vai fazer? Vou. Eu vou avisando vocês. Corta pra dois. Vou, né? O Arthur vai, não vai? O Arthur vai. Eu vou também. O Arthur vai. Assim, ó. Eu e o Arthur vamos de carro pro Rio de Janeiro, pro Congresso do MBL lá do Rio. Tá? Então, é... O que eu sei é que nós vamos sair 4 horas. Logo, eu adianto o meu programa. Eu quero fazer o programa. Eu não vou deixar a galera sem programa. Então, vamos fazer. O que você vai fazer no... Onde você vai? Vai ter congresso do MBL do Rio. Ah, vai ter congresso no Rio? Sim. Então, mbl.org.br barra rj. Mbl.org.br barra rj. E a grande teu ingresso. Quer ir pros pimbas, então? Deixa eu conferir aqui com o pessoal da Memelândia se tem alguma coisa legal pra gente reagir. Porque como eu tô... Ah, assim. Eu não ia reagir. Eu só queria comentar isso. Você sabe que eu assisto todo dia os vídeos do Charapinho, né? Sou fã do Kimpain. Assisto todo dia a live dele. Ele tá atacando o Lupion. Ah! O Lupion? O Lupion. Quer dizer, o cara que iniciou algo inesperado. A reação do parlamento ao STF. O Pedro Lupion, que teve a fazenda do seu pai invadido. E o seu pai mantido em cárcere privado pelo MST. Um cara que apoiou o Jair Bolsonaro. Portanto, pai do Carluxo, que é dono do Kimpain. Ele tá sendo alvo de um ataque do Kimpain. Que lá da Austrália, tá atacando um cara cujo pai foi alvo de um cárcere. Ele foi praticamente um sequestro aí e da invasão da sua propriedade. É isso que tá rolando. Essa é a direita brasileira. Essa é a direita de verdade. É isso que rolou. É. Vamos lá. Por que que ele atacou? Que ser cretino, cara? Que coisa baixa. Eu acho que é um post da FPA sobre crédito de carbono. Acho que vão começar a discutir isso no congresso. Ah, a agenda é SG. É. Aí a agenda é SG. Aí a FPA com o Lupion são de esquerda. São comunistas. São. São gays comunistas. E não falaram que estão a favor da agenda. Só falaram que vai ser discutido e tal. E já caiu pra cima. De alguma... Por algum motivo foi pra cima do Lupion. Só tá usando isso como... Assim, eu como especialista em Kimpain, eu vejo assim, só buscando algum assunto pra... Alguma coisa que o Lupion tem feito que não deve estar agradando é o tiro de aviso. Tiro de aviso porque basicamente o Lupion tá me tendo muito destaque. Tipo o Jordi também teve tiro de aviso. Até o Nicolas recebeu. O Nicolas teve o tiro de aviso. Esse é um tiro de aviso pro Lupion. Pra falar assim, ó. Porque daí eu fui ver as redes do Lupion. Tão cheio de comentário da galera do Kimpain. É! Que isso? Comunista, SG, você vai junto com o PT? É tiro de aviso. Pra mostrar que eles têm força pra cancelar qualquer um. Você acha que eles tão fazendo isso como uma política do Carluxo? De ficar basicamente mantendo todo mundo dentro de um certo... Um quadradinho ali pra ele ficar tocando, né? O Lupion tá ganhando muito destaque ultimamente. Ele tá se tornando, assim, alto clero, né? No Congresso. Eu acho que... Eu não sei. A gente não sabe também. A gente não sabe o que tá acontecendo. Eu não sei do que partido que ele é. O Lupion é do PP. Acho que do Progressistas, né? Então... Não sei o porquê. O Kim, se for conversar com o Kim... Fala isso com ele. Ver se ele sabe de alguma coisa que esteja acontecendo. Alguma coisa que a turma do Carluxo não tá gostando. Eu vou acompanhar com quem... Isso aí... Eu conheço o pessoal do Lupion. Já falei, o Lupion tem um assessor que é o Kemmer, que é inteligentíssimo. O Lupion dá resultado pra direita brasileira. O Lupion dá resultado pro agro. Sabotar o Lupion é ajudar, hoje, o STF. Isso só mostra... Eu volto a colocar, né? Como a família Bolsonaro é danosa pra direita brasileira. Ah, mas tanta gente de direita sejou por causa do Bolsonaro. E qual a utilidade dessas pessoas? Nenhuma. Nenhuma. Elegemos peso mortos que vão ficar mamando lá. Estão mamando e babando na gravata. Por vezes uma gravata com, sei lá, com... Armas estampadas nela. Ô, entra o sexto logo que eu quero fazer o segundo sorteio. Vocês estão muito bunda mole, galera? Nossa, Renan. Que isso? Trata com respeito ao público. Pô, pede desculpa. Você chamou de bunda mole. Não vou pedir, não. Você chamou de bunda mole. Amanhã eu vou fazer live com a galera. Já ia me tirar a minha live. Falei, não, vou fazer live amanhã. Pô, entra o sexto aí. Gravata espelho do... O cara colocando aqui do Marcos Duval. Bom, vamos pros pimbas? Bora. Ô, Renan, quer jogar um CS2 comigo na live? É bem divertido o CS2. Counterstrike 2. Marca um dia aí pra jogar. Você vai gostar. Você vai gostar bastante. Ah, esses eu não consigo. É muito difícil pra mim. Que saco. Então vamos lá pra roxinha. Vamos ver o que temos aqui. Muitas participações na roxinha. Ah, não. Foi na live do Arthur. Lucas Mota mandou 25 bits. As pessoas não têm leitura. A verdade é essa. Quando falam que consumam materiais impressos, como jornais, livros e revistas, o pessoal acha cafona. Eu não gosto de ler no digital. Leio quando não tem opção, mas eu leio em todos os lugares. Em casa tem revista, livro, jornal, até no banheiro. Sou valeteiro, porque a Valete é a melhor revista do país. A educação liberta. E pra finalizar, Paulo Cruz é o melhor colunista. O Paulo Cruz é magnífico. Eu acho, a minha preferência na Valete é o Paulo Cruz também. No geral, acho que o Paulo Cruz tá fazendo o melhor trabalho lá. Ele e o Orlando, né? As matérias do Orlando, cara. É que o Orlando, ele é pirajaísta, né? Então, não dou essa moral pra ele. O... De... Taquepa. Mandou, deu um sub. E falou, o segundo maior inimigo do Brasil é a burrice. Primeiro, o ego dessas pessoas. Hum, é verdade, Renan Santos. Burro... Ah, o burro... Animado e com ego. Alto é difícil, cara. É difícil. Ele que impede... Ele que as impede de assumirem que podem estar erradas, o que são feitas de trouxa por políticos safados. Resultado é esse o povo se enfiando em buraco cada vez mais fundo pra defender coisas indefensáveis. Tinha que ter um jeito de fazer essas pessoas enfrentarem o próprio ego. O Lucas Mota mandou mais 25 bits. Eu tomei muita porrada pra tirar o Natal. Tem minha família de origem pobre. Nunca achei isso errado. Sempre encarei com vergonha as notas baixas. E as pessoas, a vida, tudo. Até mesmo você se avalia. Sim. Todo mundo te avalia. Nefer John mandou... Deixa eu contar um negócio engraçado sobre isso. Uma coisa bem idiota, né? Eu lembro que no terceiro colegial, eu era especialmente bom em geometria analítica. Eu adorava geometria analítica. Adorava, 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 adorava. E eu falo, pô... Eu sempre falei, sou um cara de humanas, mas, pô, eu deveria ir pra exato. Santo que na Fulvestre, na primeira fase, o que eu fui bem mesmo foi matemática. E... Aí eu fui olhar esses dias, né? Alguém falando de geometria analítica. Eu falei, nossa, eu não tenho a menor ideia do que aquilo mais. Eu fiquei com vergonha. Aí sabe o que eu tava fazendo ontem à noite? Tem uns tutoriais no YouTube de geometria analítica. Eu tava lá estudando. Eu falei, nossa, eu quero reaprender a ser bom em geometria analítica. Eu era muito bom em matemática. Muito bom em matemática quando eu estudava. Hoje em dia, eu fico olhando, assim, uma conta muito fácil. Eu fico, será que é isso mesmo? Assim, matemática, eu acho que é um caso que você... Se você não pratica, eu acho que você fica burro com matemática. Sim, matemática é essencial. O Neferjohn deu um subcomprime. Tá crescendo bonito. Às vezes o MBL tá crescendo mesmo. Tá. O Pip Novo de Novo. Mandou 25 Beats, Renan. Logo após o 8 de janeiro, você disse que o direito iria morrer e renascer. Não acha que o baixo ativismo é porque esse direito está morrendo? Sim, a morte não é assim, ó. Morreu. Não é um processo. Tá. E é mais... Como o processo, ele não é um processo, vamos dizer, com... Vamos dizer... Ele é um processo vivo e ele é um processo dinâmico. Então, ao mesmo que ele tá morrendo, você já tá vendo o que tá nascendo. De novo. Você consegue enxergar o elemento novo brotando. Ah, mas ele ainda é subterrâneo, ainda não é possível de ser visto. Mas sim, os elementos subterrâneos, se você olhar com carinho, você vai começar a ver. Assim como você tá vendo com o que necessariamente vai morrer. É um processo. Mas você tem que entender como navegar esse fluxo. É, parece que é pra todo mundo isso. Parece que saiu da escola e esqueceu o matemático. Isso é coisa de futebol, Renan Santos? Pô, o Germão Cano ontem deu show, né? Cano, tipo, do Mortal Kombat? Não, o Germão Cano, do atacante do Fluminense. Juliano Zaban mandou cinco reais. Renan, você não acha que a corrupção possa ser fruto também da burrice? É uma ver, ser corrupto é ser burro. Eu falei no começo que acho que é uma correlação. Elvis de Souza mandou cinco reais, Renan. A fala da vítima da cultura erudita da Raquel é uma prática ensinada nas escolas por vários professores. A perseguição de professores. Eu estava falando que a Raquel não é uma pessoa erudita, tá? Ela é uma pessoa que faz o básico muito bem. E não há nada de errado nisso. O Diego Souza mandou cinco reais. Se te dessem a responsabilidade de educar cinco crianças medianas fora da escola, qual currículo você proporia pra elas serem bem-sucedidas? Nossa, bela pergunta, hein? O currículo, cara... Eu venho pensando, assim, eu vejo minha sobrinha lá, né? Eu venho pensando, assim, uma criança tem que ter estímulos sensoriais desde a primeira infância. Mas, por exemplo, música. Você ter acesso especialmente a instrumentos musicais, aprender teoria musical, acho que isso tem um efeito monumental no desenvolvimento cerebral na primeira infância, né? Acho que, assim, aprender a tocar piano, aprender a entender teoria musical, eu acho que isso é essencial. Eu nunca conheci alguém que saiba tocar piano burro. Eu conheço algumas pessoas que tocam piano. E, assim, é um instrumento... É um instrumento completo, piano. Aprender a ler direito desde cedo. Isso, graças a Deus, eu tive com minha mãe e com meus pais. Me devam livrinhos pra eu ler. E no que isso te ajudou a não ser calvo? Talvez isso afetou a calvície, né? De forma fatal, né? Não fiquei adquirindo, tomando sódio, adquirindo vitamina D e tal. Acabei com a construção narrativa do Enan. É, não, é que eu tava lembrando, mas tudo bem. O Nivaldo Lorim mandou 20 reais. Burrice ainda tem um agravante. Ela escolhe áreas específicas pra deixar a pessoa 100% mais burra. Exemplo, empresários bolsonaristas inteligentes pra ganhar dinheiro e burra na política. Tem agravante ainda, que se chama O Orgulho. Marisol Vinha mandou 27,90. A ode à burrice teve notoriedade quando o Barba vangloriou-se de nunca ter lido um livro. Hoje, a burrice transformou-se em valor. Sim. Ode à burrice. Sim. O Alex Gomes mandou 5 reais. Chame o Ivan de Minas Gerais pra participar de alguma live, pra dar visibilidade pra ele, para o MBL em Minas Gerais. Vamos combinar assim, né? Que de todos os MBLs de Minas Gerais era o que precisava estar, é o que tá numa situação mais em eco, né? Assim, o Orgulho, não conseguimos formar até hoje um grande líder do MBL em Minas. É um estado muito grande. O Russo foi pra lá, e o Russo tá lá em Pouso Alegre, acho que vai começar a dar flutos lá. Mas, pô... Aconteceu alguma coisa aqui com o Dino. Tão me mandando pra eu reagir. Não acredito que ele fez isso. Ah, tava demorando, né, Santos? O que que houve? Por favor... Não. Vamos lá. Tava demorando. Olha que canalha, velho. Nós não nos escondemos dos problemas, dos nossos, mas nós temos também o dever de apontar causas da violência no Brasil. E uma dessas causas, eu disse, reafirmo, sublinho e direi sempre, foi o armamentismo irresponsável praticado no Brasil nos últimos anos. Esse é um dos fatores da violência. Eu sei que há pessoas que não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade é essa. Porque essas armas foram pro feminicídio, essas armas foram pra violência no trânsito, no bar, nas famílias... Isso é um picareta de quinta. Ele tá lá na Bahia, sabe por que ele tá na Bahia, né? Isso é papo de vagabundo, cara. É lógico, ele tá indo lá apresentar algum tipo de programa pra tentar resolver uma pista que é tremenda, né? Que é um governador do estado que basicamente eleijou o Lula, que é a Bahia. Aliás, o povo da Bahia vota mal demais, né? Porque, assim, governadores péssimos, um atrás do outro, a população do Salvador diminuiu. Salvador era a terceira maior cidade do Brasil e foi pra quinto. E aí, esse sujeito vai lá culpar algo que não tem relação alguma com a violência, com o crime organizado, com as gangues que tomaram as periferias de Salvador. Ele não consegue estabelecer... Aí vem com feminicídio, conversa móvel, papo de vagabundo. Ele sabe, o Flávio Dino não é burro, ele sabe que ele tá fingindo. Aí fica vendo esse discurso empolado. Cara, vai me irritar eu ficar vendo essa merda. Sério. É incrível. Tira essa porra daí da minha frente, vai. Tá bom. Vamos tirar. É que, assim, né? O cara... Ô, galera, entra mais um. É o pior... Vocês não querem ganhar um congresso? Entra mais um no clube pra fazer o sorteiozinho. Já tô com o sorteio na agulha aí, pô. Vamos lá. Ele é o pior ministro do Lula, né, cara? Tô falando, assim, em resultados mesmo, em resultados práticos. É, ele é horrível. Esse cara é horrível. A segurança pública é uma... E vai ser ministro do Steffi. Ah, lembrando, né? Assim, o Brasil teve um estouro agora, o maior número de furtos e roubos. A namorada do meu irmão foi assaltada na frente da casa dela, a mão armada, tá? Veio o motoqueiro com uma arma. Tomou o celular e tudo mais. Negócio horrendo. Tá, assim, tá feio o negócio. Feio, né? Todo mundo, assim, o roubo estourou aqui em todos os estados. Felipe Menezes mandou dois dólares. Por favor, Nanã, quer sentir o intelectual dentro de mim? O professor Faustino Júnior mandou dez e noventa. Ajuda a divulgar as minhas vagas que estão no chat. Opa! Que vagas você divulgou? Não sei. Do congresso? Acho que é do congresso. O OMTSTM mandou cinco reais. Vamos celebrar a estupidez do povo. Vamos celebrar os preconceitos... O preconceituoso voto dos analfabetos. Perfeição do Legião representa bem o que o Renan tá dizendo. Nossa, é verdade. Tem uma música assim? Vamos celebrar os precon... Vamos celebrar os preconceitos. Ah, eu não conheço. Odeio o Legião. Eduardo Gonçalves mandou dez reais. Renan, a norma heterossexual normativa. Poderia estar no livro amarelo? Eu achei... Sim, é um tema pra ser discutido. Como enfrentar a cultura woke. Eduardo Carazato Aleixo mandou dois pilas. Sugiro a autora francesa Marcele Decotejo. Tinha lido isso aqui, porque eu achei engraçado. Felipe Menezes mandou dois dólares. Se tivesse cem anos, daria pra você, Nanã. Viva muito. Muito obrigado. Ele deve ser... Ô, Menezes, você vai vir pro congresso? Você mora em Boston, né? Você vai vir pro congresso? Acho que deve ser um cara divertido. Fábio Santos mandou cinco reais. Brigadeiro, pastel e coxinha são bons. Mas não se comparam ao afajor. Doce de leite, bife de chorizo, cordeiro patagônico, choripã e empanadas. Mas lá vem os... Ai, os Argentina lovers, né, cara? Mas assim, né? Marcelo... Tá, o Marcelo Asfor mandou 20 reais. Salve, Nanã! Pode dar um pouco mais de detalhes sobre a Academia MBL? O que esperar? A idade do público-alvo? O dia-a-dia? Essas coisas? Valeu! Tenho novidades, teremos grandes novidades em termos de Academia MBL que nós vamos lançar no congresso do MBL, tá? Nós teremos agora a Academia MBL 2.0 que será lançada esse ano. Teremos alguns avanços e algumas alterações na Academia MBL para ficar maior e ainda melhor. Novos professores... Pessoal, sabe dizer se o Junito tá de TPM hoje? Eu tô chato hoje, né? Não. Ah, acho que eu tô bem, ok. Felipe Menezes mandou 2 dólares. Junito está me seguindo. Ganhei meu dia. Um abraço. Eu segui ele lá no Insta. Eu quase não uso meu Instagram, tá, galera? Marcelo Bezerra mandou 10 reais. Depois ele manda mais 10 reais e fala... Não concordo totalmente com sua tese de evangélicos serem alienados. Na verdade, o protestantismo tradicional estimula seus membros à leitura e à interpretação. Quando que eu falei isso? O estudo em todas as áreas são estimulados. Quando que eu falei isso? Você não falou isso. Ele não entendeu o que você disse. Ele não entendeu o que você estava falando. É... PH Maverick mandou 10 reais por falar em dificuldade em entender analogias. Me lembro daquele debate televisivo do Arthur para a prefeitura. Ele usa uma analogia sobre fundo e a concorrente o interrompe e acusa sem motivo. Ah, vamos combinar. Aquele ali foi meio esperto naquela... Qual? Quando o Arthur falou naquele debate com a Joyce, que ele faz aquela analogia, quando um ladrão assim, foi espertíssimo. Ele foi espertíssimo lá para ela tirar ela de... Tirar ela do sério e usando uma analogia. Você lembra dessa? Não lembro. Pô, você não lembra da... Não lembro. Vamos lá, vamos lá. Vamos ler os pimba. Eu não lembro. Cara, eu que estou na TPM depois, né? Por que você está com pressa? Não estou, porque eu queria fazer o sorteio do sexto aqui. Estava feliz de ter seis clubes. Entrou... Eu acho injusto para o quatro e para o cinco. Pô, entra o sexto e eu faço sorteio. Eu odeio quando eu tento puxar um assunto com você. Não, não sei. Vai logo, lê logo. Eu odeio quando você faz isso, Renan Santos. Tá bom. Eu odeio quando você fala tá bom. Tá bom. Felipe Correia mandou 5 reais. O capitalismo não existe. É uma definição marxista rasa que usa esse termo como uma superestrutura. Quando são dinâmicas de poder orgânicas. Ele manda mais 5 reais e fala. Os nossos pertences se tornam extensão do nosso corpo de acordo com sua utilidade cotidiana. Propriedade privada começa desde sua vestimenta. Ele manda mais 5 reais e fala. O campo das sociais deve ser reformado por pessoas que não caem em armadilhas acadêmicas das discussões que só giram em torno de Karl Marx. Não, mas olha só. Eu acho que o termo capitalismo... Ah, não quero usar a definição estreita do Karl Marx. Mas sim, a forma de acumular capital, de gerar riqueza, de organizar as forças produtivas do ser humano. Ele vai se alterando ao longo da história. E é possível compreender que a forma como o capital se reproduz, a forma como o conhecimento é transformado em mercadoria, a forma como a sociedade se organiza ao redor disso. Toda a transformação na sociedade que essas novas relações econômicas criaram, desde a Revolução Industrial. Você pode dar o nome que você quiser. Acho que o capitalismo virou uma definição corrente. Você pode chamar de capitalismo e pode falar que funciona como o maior instrumento gerador de riqueza que a história jamais viu. Você pode falar, você pode defender, você pode não defender. Isso não interessa tanto. A questão é que o fenômeno está aí. O fenômeno está aí. Posso ler mais um, Renan Santos? Pode ler, por favor. Lerei mais um. Ládia mandou 20 reais. Para ser juiz é necessário 3 anos de atividade jurídica, 3 anos de atividade legislativa para o Senado e 3 anos de experiência no Executivo para a Presidência. Poderia mitigar o problema dos doidos de redes sociais no poder? Não sei exatamente. Não sei exatamente. Vamos supor que um parlamentar tosco concorresse para o Senado. Ele seria um senador tosco e vários conseguiriam fazer isso. Vamos supor que um... Beleza, você eliminaria certos aventureiros que querem fazer sua carreira direto na Presidência da República. Mas vamos combinar que uma experiência prévia no Executivo... Essa seria a que faria mais sentido do que as demais. Letícia Peixoto mandou 5 reais. Renan, excelente sua análise sobre o capitalismo na psique humana. São assuntos dentro da biopolítica. Olha que moça... Ah, não, tá bom, tá bom. Vamos continuar lendo aqui. Vamos continuar lendo os pimbas. É bom, né, ô... Idiota. A mal dela é um pimba legal. É, porque falou bem de você. Tá bom, Renan Santos. Ai, o pessoal tá aqui... Bravo com o senhor, Renan Santos. Rafael Tiengo mandou 5 reais sobre o STF falar de temas que estão na sociedade com a Larissa Manoela. O Congresso discutiu o pagamento... Nossa, eu não entendi, Rafael Tiengo. Não, ele tá falando que já rolaram umas audiências lá no STF e Congresso com idiotas em todas as áreas, né? Felipe Neto já debateu com o Barroso, democracia. Entrou o sexto. Agora ele fica feliz, vai dar uma live boa. Muito Leandrão. É Leandrão, Leandrão, Leandrão. O seu nome depende do clube. Claro, depende, ué. Como é que eu pago as contas aqui? Como? É, agora os três. Luiz Edson Gomes mandou 10 reais. Sou médico formado em uma grande faculdade. Estudei com muitos burros. Cheguei à conclusão que formação não significa nada. Ele continua com mais 20 reais e fala. O problema é que, como tanto a esfera pública como a privada, norteia a educação, sendo apenas resultadista para vestibular. Além disso, os intelectuais do ensino são muito enviesados à esquerda, que cultiva a idiotice. É desanimador. Ele continua. Não quer deixar o termo. Leandro venceu. Aqui, ó. Corta para dois. Leandrão, tá? Você. E foi o último a entrar e que eu fiquei. O homem é bom, 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 o homem é bom. Leandrão é bom. Leandrão mandou bem. Tá aqui, ó. Tá de graça no Congresso do MBR. Parabéns por entrar no clube e vai ganhar ainda só a revista Valete. Central 789, ainda fico mais feliz. Fico dançando aqui, cantando tingling. Vai. Ele continua. O Luisa Edson Gomes manda assim que o Heise fala. Outro dia, ouvi internos de medicina da USP falando em gênero neutro. Só exemplificando o que eu acabei de dizer. QI não te impede de ser um tonto. Não mesmo. Ué, vou dar um exemplo. Você consegue encontrar uma correlação entre QI e defensores de ideias extremamente progressistas de woke nos Estados Unidos. Na verdade, a visão de mundo majoritária entre os americanos com QI mais alto é woke. Então, uma pessoa com QI alto, ela é capaz de ter, vamos dizer, ideias absolutamente burras, idiotas e perversas. Isso explica também porque o meio dela consome isso. Entendeu? E isso diz muito sobre as estratégias que nós precisamos ter para atingir as elites. O homem é bom, o homem é bom, o homem é bom, o homem é bom. Pronto. Eu estava vendo uma mensagem aqui. Não? Então leia. Eu recebi uma mensagem aqui, tive que ler de última hora. Henrique Florencio mandou 5 reais. Se aquela turma está sofrendo com a Xerazade, imagina se fosse o Temer lá dentro. É, graças a Deus. Por falar em Temer, onde que ele estará dia 4 de novembro? Dia 4 de novembro, o Temer estará fazendo um react com 5 momentos importantíssimos do impeachment no Congresso Nacional do NBL. Felipe Corrêa mandou 7 reais e falou, Propriedade privada é orgânica da dinâmica humana. Se o ser humano não tem autocontrole e intenção unificada a ponto de andar pelado na rua livre, a propriedade privada é uma instituição social. Letícia Peixoto mandou 20 reais em relação à inteligência a várias teorias. O QI, quociente de inteligência, geralmente refere-se à escala Weschler, que mede a compreensão verbal, memorial ou operacional, organização perceptual e velocidade de processamento. Rani BR mandou 5 reais. Essa resistência ao desenvolvimento sustentável é um tiro no pé e uma burrice extrema. Investir nisso pode nos transformar em uma potência geopolítica. O Brasil é um país beneficiário desse tipo de ideia besta. A gente que usa é o nosso favor. Ora, tem alguém usando esse tipo de ideia a favor de si próprio. Países de primeiro mundo usam isso como ferramenta de guerra geopolítica. Usemos, vamos jogar o jogo. É, a gente, pensando bem, a gente tá numa... Lógico, o Brasil tem energias renováveis. Aí eu senti, ó, aqui, ó, impõe meus limites aqui, mas aqui vamos jogar. Não, 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 é esse gênero pro resto do mundo. Fala lá quem o efeito estufa gerado pro fulano tá matando o índio daqui. Aí joga o jogo, joga o jogo, mas defende o próprio interesse. É que a gente sempre entra no jogo dos outros sem se defender. A gente é um otário no jogo. É que daí eles pegam sempre aquela... Como a direita brasileira, principalmente, aqui em Países, o pessoal pega muito a teoria da gringa, da realidade americana da direita. Às vezes não combina o que tá acontecendo aqui, né, Sr. Renan Santos. Inclusive a esquerda faz isso com o wokeismo. Mas a direita também faz. Sim. Eduardo Moura mandou 10 reais. Não sei se vocês acreditam nessas coisas, mas não custa dar atenção. Tem uma vidente muito famosa... Eu quero ver se é pegadinha. Tá, Shalini... Ela falou o quê? Grazic. Que o Kim vai morrer. É, ela... Eu soube disso aí. Ela disse que o Kim está correndo um sério perigo de atentado. Eu soube disso. Achei que era pegadinha. José Donizete Costa Júnior mandou 10,90. Renan, escute... Rata Blanca, rock argentino. Pô, você troca a minha lista de rock argentino toda pra ler. Renan Carvalho mandou 5 reais. Parece que confundiram um dos médicos com um filho de miliciano. Eles realmente eram muito parecidos. Nossa, que horror. Matheus Batista Sobrinho mandou 10 reais. Ainda é possível comprar a valete do Brokeback Mountain Avulsa? É, mbl.org.br barra agro. Felipe Menezes mandou 5 dólares. Nanã é o brabo. Coração, coração. Milho, Yumi, Yumi. Nanã, se anime, meu bebê. Na minha opinião, sem querer ofender ninguém, não tenho nada a comentar. Ok. Ok. Obrigado. Apenas a verdade mandou 5 reais. A criminalidade está tão grande aqui em Salvador que nem se pode mais tirar uma foto com alguns gestos com as mãos que já associam a alguma facção. Herbert Richards mandou 5 reais. Vocês precisam fazer a nova Dilma Caveira do MBL, que seria apenas o Kim Kataguiri tocando o triângulo tirado. Tingling, 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 os jaboneses do povo. Um cara mandou aqui para eu procurar lambadinha estilizada, que é a música do Tingling que eu falo. Mas não é, a Tingling é outra, é tingling, 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 tingling. Vamos lá. Vamos lá. No meio da live. Isso. Você foi procurar a música. Isso. Acho que é melhor encerrar, não quero mais ler nada. Chega, vamos embora. Então, galera, muito obrigado para todos que vieram no nosso programa. Foi uma delícia de programa, tá? Agradeço a todos. Em, ó, tá com dificuldade para vir para o congresso, mbl.org.br barra vc, você no congresso, vc no congresso. Nós vamos botar você para dentro. Bora. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.